11 horas e 39 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e olha gente, o prazo para inscrição para o programa Jovem Aprendiz dos Correios foi prorrogado até o dia 30 desse mês, ou seja, tem até o final de semana então para você fazer a sua inscrição, tá? E podem se inscrever jovens, né? De entre 14 e 21 anos. Vamos ver mais detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. Uma boa notícia para a comunidade, especialmente para os jovens de Alagoas e de todo o Brasil. O programa Jovem Aprendiz dos Correios prorrogou a data e o prazo para inscrições. Essa boa notícia que a gente vai passar a partir de agora para você e quem traz a notícia é Berenaldo Messias, assistente técnico dos Correios e nos dá essa boa notícia para nós e para a juventude toda. É isso mesmo, Fernando. As inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de abril para o nosso programa Jovem Aprendiz. O público-alvo são nossos jovens de 14 a 21 anos, que estão pelo menos no nono ano do ensino fundamental ou fazendo o ensino médio que já tenham concluído. A inscrição é direta no site do Correios e eles vão informar alguns requisitos, como escolaridade, renda familiar, se está cursando ou cursou escola pública, entre outras. São 45 vagas para essa menina daí? Isso, 45 vagas para Alagoas, para Maceió e mais nove cidades. As cidades são Arapiraca, Delmiro, Marechal, Palmeira dos Índios, Penedo, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e Leão dos Palmares, além da capital, é claro. E além também do Vale Refeição, temos aí salário mínimo para essa moçada, para estimular cada vez mais, tem um piso salarial. E qual a carga horária desse pesquisa? Isso, é o salário mínimo hora, como eles vão trabalhar meio horário, só um período durante o dia, vão ganhar proporcional. Dá mais ou menos, na prática, meio salário mínimo, mais o Vale Transporte, mais o Vale Alimentação. Eles vão trabalhar ou torno matutino ou vespertino, durante três dias nos Correios e durante dois dias numa unidade de aprendizado, possivelmente o Senai. Já que vai até o dia 30 de abril, agora o importante é dar as dicas para como fazer as inscrições. Isso, página dos Correios, www.correios.com.br, vai aparecer um banner lá do concurso, do Jovem Aprendiz, clica, sugiro ler o edital, que o edital contém as demais informações e orientações e fazer a inscrição lá mesmo no site. É só chamar a turma toda, vem que tem. Vem, são 45 vagas, é uma oportunidade desse primeiro contato com o mercado de trabalho e também de formação. Como diria Pitágoras, o grande Pitágoras, que não é só do teorema, do triângulo que ele nos ensinou, é educar os jovens, se não é necessário punir os adultos. Que maravilha, olha só, filosofia, conhecimentos gerais e essa grande oportunidade para vocês, jovem estudantes, jovem aprendiz nos Correios. Não perca essa grande oportunidade. Aqui, na Agência dos Correios, na central do Farol, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arton de Mello, no canal 525net. Claro. Pois é, gente, são 45 vagas aqui para o estado de Alagoas. Chegou aquele momento agora que a gente dá uma pausa no nosso programa para a gente falar sobre política, acompanhar a política aqui do nosso estado. Quem traz sempre para a gente as atualizações em suas pílulas diárias é Arnaldo Ferreira. Nos primeiros 100 dias dos bastidores políticos, o clima em Alagoas, como há muito tempo não se via, é de céu de brigadeiro, calmaria total. O MDB, dos três senadores, com dois deles, partido presidido pelo senador Renan Calheiros, mantém o controle da situação. Na bancada federal de deputados, também a oposição é mínima, mínima ao Executivo Estadual. O governador Paulo Dantas, do MDB, tem apoio da bancada federal e dos 27 deputados. É importante lembrar que dos 27 parlamentares aqui da Assembleia Legislativa, 14 são do MDB, 4 do PP, presidido pelo deputado Arthur Lira, que se mostra oposição à família Calheiros. Oposição à família Calheiros, como estou repetindo aqui agora. O União Brasil, com três parlamentares, tem um senador de oposição, que é o senador Rodrigo Cunha, mas os dois parlamentares, parafraseando Lelo Maia, deputado do União Brasil, diz alta e abertamente aqui que é governista e apoia, votou no governo Paulo Dantas. O PL tem um deputado, o Avante um deputado, o Partido Verde um deputado, o Republicanos dois parlamentares, o PT um parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vito, tem apoio unânime, unânime dos 27 deputados. Inclusive, ele próprio apoia ele, não poderia ser diferente. O presidente, oposição mesmo por aqui, só um, o deputado, que é o cabo Bebeto, do PL, mas oposição ao governo federal, por aqui, também é governista. E olha só, gente, vamos falar de coisa boa, falar sobre educação. O governo aqui de Alagoas lançou uma série de programas e projetos para incentivar o ensino na rede pública estadual. E olha, durante o lançamento desse evento, foi divulgado também o fardamento que passou aí pelas redes sociais de muita gente, né? O fardamento que estava participando de um enquete, né? Um enquete, qual fardamento foi escolhido, afinal de contas, a gente vai ver agora nessa matéria de Fernando Palmeiro. A educação é prioridade no governo Paulo Dantas. O centro de convenções Júlio Cardoso está repleto aqui de eventos para a educação. Chamar a atenção para os anúncios que o governador e o secretário de educação farão aqui nesse encontro, onde é considerado o contapé inicial para a implementação de todos esses programas. E quem traz maiores detalhes e explica a importância desses programas é Ozeane Vasconcelos, secretária especial de educação do governo do estado. Importante esse momento. Bom dia a todos. Importantíssimo para a educação do nosso estado esse dia. Dia em que o nosso governador e o nosso secretário, Márcio Beltrão, lança para todos os alunos, para toda a comunidade escolar, os programas desse ano. Programas esses que vão ajudar demais na prova do Saeb que vamos efetivar a nível nacional esse ano. Todos os programas convertem para a melhoria da aprendizagem do aluno. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande, porque a educação é a política pública basilar, que de alguma forma ela prepara todas as outras políticas públicas. É quem forma o médico, o engenheiro, o advogado. E eu fico muito grato com relação a isso. A gente está querendo agora focar na qualidade de ensino, focar na aprendizagem. Esse ano é ano de prova Saeb, onde a pró-eficiência em aprendizagem de matemática e português vai estar pautada na mesa não somente do estado de Alagoas, mas dos 27 estados da federação. E eu acredito que a gente vai evoluir no posicionamento, no ranking a nível nacional. No sentido de dedicação, os profissionais estão extremamente motivados para trabalhar nisso. Os alunos, a gente tem procurado motivar a cada dia, com diversos programas de forma diferente, a exemplo do que está sendo lançado hoje. O Avança Grêmios, a aquisição de merenda escolar da agricultura familiar, através das cooperativas em de Alagoas, que serão todos os 102 municípios beneficiados. O professor aumentou para conduzir esse processo de gestão para essa aprendizagem em cada escola. E isso realmente acredito que no segundo semestre iremos colher bons frutos do trabalho que está sendo construído nesse momento. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Centro de Convenções, uma festa muito bonita, um evento onde a gente reúne toda a comunidade escolar, onde a gente demonstra para Alagoano e para o Alagoano que a educação é prioridade no nosso governo. Nós vamos aqui lançar no dia de hoje, relançar o programa Professor Mentor, o Vem Que Dá Tempo, o Avança Grêmio. Vamos lançar a chamada pública para a agricultura familiar, prestigiando também esse setor que é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do nosso município. e vamos anunciar a contratação de psicólogos e assistentes sociais para o estado de Alagoas. Vamos também apresentar o nosso fardamento vencedor, que foi escolhido pela própria comunidade escolar. E é com muita alegria que a gente anuncia aqui no dia de hoje, ao lado do secretário Márcio Beltrão, também do nosso presidente da FAPEL, o querido Fábio Guedes, da secretária doutora Paula Dantas, a secretária Rosiane também, tantos outros companheiros que estão aqui, prefeitos, prefeitas, que estão aqui unindo esforços, unindo forças para que a educação seja realmente o diferencial, um diferencial na vida desses jovens e da nossa sociedade. São investimentos na ordem de 200 milhões de reais que serão aplicados agora no ano de 2023. E olha, gente, o evento ainda está em andamento, então a gente ainda não tem o resultado da enquete que foi realizada junto à comunidade escolar para a escolha da camisa, do fardamento para as escolas públicas estaduais aqui no estado. Assim que a gente souber, assim que for divulgado, a gente traz para vocês também essa informação. Vamos continuar falando sobre coisa boa. A APALA está realizando 30 anos de atendimento às crianças e adolescentes com câncer e adultos leucêmicos. E para essa grande instituição, para essa grande passagem pelo seu aniversário, também está sendo realizado festa. Vamos acompanhar como é que foi? A gente vê agora. A APALA, Associação de Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas, comemora 30 anos. E você é convidado especial para esses 30 anos de comemoração à vida, à defesa da saúde de crianças leucêmicas, de adultos também com câncer, o acolhimento a essas famílias, especialmente em estado de vulnerabilidade, em Maceió, e que chegam do interior do estado buscando ajuda. E para falar sobre essa festa é importantíssima e lhe convidar também para fazer parte dessa programação riquíssima. Vamos conversar com ela, que é a gestora, Larissa Padilha. Parabéns, Larissa. Parabéns para todos nós que fazemos a APALA. Chegamos aos 30 anos, 30 anos de história de uma ONG, de credibilidade. Não é 30 dias, não é, Fernando? E a nossa ideia foi, vamos comemorar junto com a sociedade. Vamos dar um jeito de trazer as pessoas para dentro da APALA para comemorar essa data tão importante com a gente. Uma programação artística, musical, e com a Agape dos mais deliciosos. Nos fale um pouco dessa programação. Serão três horas de samba, apresentação do Luiz Alberto e da Gil Camafra. Nós vamos ter samba da periferia, todos convidados pelo Ibonan Rocha e o Edja Miranda, Mel Nascimento, Val Boca, Fernanda Guimarães e além da presença do DJ John Guedes. Vamos abraçar a todos que fazem a APALA e a Eberal do Amorim, que é o diretor-presidente dessa importantíssima instituição e que está aí cada vez mais feliz, conscientizando e certo dos desafios dessa luta contra o câncer, contra a leucemia em crianças e esse sucesso permanente. E também aplaudir e agradecer aqueles que estão sempre prontos para apoiar nas horas necessitadas aqui da APALA. É, com certeza. Gente, a gente quer fazer um convite muito especial para a sociedade, que vocês conheçam a APALA de perto. É um momento de muita comemoração, de muita alegria. Vai ser no dia 25 de maio, no Salão de Festa Chimari. Vai ter o Espetinho da Maria lá. Não está incluso no valor do ingresso. O ingresso é R$ 45,00. Mas o buffet também vai ser de excelência. E a gente quer agradecer a todas essas pessoas, o buffet, o Salão de Festas, a todas as pessoas que estão celebrando junto com a gente, os artistas. Porque, com certeza, isso só está sendo possível graças a todos eles comprarem a nossa causa. Então, vamos somar o útil, o agradável, esse ambiente de paz, de amor, de comemoração à vida, à saúde. É a APALA há 30 anos e merece, claro, a sua participação. Procure o seu ingresso, procure também participar e vivenciar e viver esses momentos de muita alegria. Parabéns à APALA! 30 anos de vitória a favor da vida. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da APALA no Farol, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardão de Mello, no canal 1525 Net. Claro. E olha, gente, um menor foi apreendido por tráfico de drogas na noite de ontem em Arapiraca. O infrator vendia os entorpecentes em uma mercearia no bairro de Brasília. Segundo a PM, a guarnição patrulhava quando avistou algumas pessoas em frente a uma mercearia. Ao notarem os militares, logo se despeçaram. Um deles estava com drogas. Em seguida, os policiais fizeram uma busca na mercearia e acharam maconha, além de pedras de craque e uma quantidade de cocaína. Também acharam mais de 500 reais em espécie e três celulares. Ao ser perguntado sobre as drogas, o adolescente de 16 anos que cuidava do local, assumiu que era dono dos entorpecentes. Diante disso, o menor foi conduzido à central de polícia de Arapiraca e lá foi feito um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. E a gente agora vem aqui na reta final do nosso programa trazendo o Vilernar Araújo para falar então, né, olha, do desempenho e que desempenho do CRB, né? Errou muito, né, Porlani? O CRB errou demais, infelizmente está fora da Copa do Brasil, fez até uma boa apresentação. Se é um prêmio de consolação, nós precisamos dizer que para o CRB foi importante a apresentação do primeiro tempo, mas depois, diante das mexidas promovidas pelo técnico Humberto Luzer, que vai falar daqui a pouco aqui no Canal Esportes, que vai tentar explicar o que é que levou ele tomar a decisão de trazer um CRB todo para trás no segundo tempo, o Atlético Paranaense empatou, virou o jogo e no agregado ficou nos dois a dois. Quando chegou o encerramento do tempo regulamentar, veio a decisão através dos tiros livres da marca penal. E aí o CRB, mais uma vez, não foi competente porque o Diogo Silva, na primeira cobrança, teve duas chances, cobrou praticamente da mesma forma. Anselmo Ramon, numa infelicidade, ele que é o principal goleador do CRB nessas últimas temporadas, colocou a bola na trave e o Atlético Paranaense foi competente. A palavra é essa mesmo, competência. Foi competência por quê? Porque converteu todos os pênaltis e não precisou nem cobrar o último. 4x2 o resultado final, Atlético Paranaense classificado para a quarta fase da Copa do Brasil, as oitavas de final da competição. O Paulano, é importante também dizer que para o jogo do CRB agora contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o sentimento é de uma superação, de dar uma reviravolta depois de tudo que ficou na Copa do Brasil. E daqui a pouco aqui no Canal Esportes nós vamos falar, trazer detalhes, falar sobre esse momento do CRB e tudo o que a equipe precisa fazer para continuar mostrando esse ar de competitividade, porque o CRB caiu, mas caiu em pé. O detalhe e a falta de coragem do CRB, principalmente do técnico Humberto Lousa, para mim, são os elementos essenciais que custaram essa eliminação na Copa do Brasil. Porlani. Pois é, Viderlan, sempre muito cirúrgico com o que diz aqui nas suas análises do esporte. Agora aqui a gente vai trazer também no Canal Esporte daqui a pouco os gols dessa terceira fase da Copa do Brasil. Das equipes classificadas. O Fluminense entrou em campo ontem, o São Paulo também entrou em campo, além dos gols da partida do CRB. Então tem muita coisa que nós vamos colocar uma movimentação absurda nessa próxima meia hora na sequência da programação da TV Mar. E falar também, né, Porlani, da preparação do CSA que enfrenta o Internacional. de Porto Alegre na próxima quinta-feira aqui em Maceió. Jogo também que vale vaga para a quarta fase às oitavas de final da Copa do Brasil. Pois é, né? Muito obrigada. Valeu, Porlani. Bom encerramento do programa. Estamos juntos. Um beijo grande para você e a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje, gente. Obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Amanhã tem mais às 11 horas aqui no teu canal 525 da MET, claro. E você fica então com o Viderlan Araújo com o Canal Esporte. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti